Música Sou um pássaro de fogo Que canta o teu ouvido Música Cheguei de nave veloz Mas mais pop quer colar com nós Chora boy No bairro um bonde destrói Jorge não... Música Te dei o sol, te dei o mar Pra ganhar seu coração você errar Saudade, meteoro da paixão Explosão de sentimentos que eu não... Música Tá tranquilo, tá favorável Tá tranquilo, tá favorável Tá tranquilo, tá favorável Vai, um brinche pro Zé Calcado Tá tranquilo, tá favorável Tá tranquilo... Música Choram as rosas Seu perfume agora se transforma em lágrimas Eu me sinto tão perdido Música Por favor não implora Porque homem não chora E não pede perdão Música Mas foi na hora da raiva Na hora, na hora, na raiva Naquele segundo eu pensei que ia até Música Um gol bolinha, um gol quadrado O que faz as mina levantar o povo alto Então faz um gol bolinha Música Um cara que pensa em você toda hora Música Que conta o segundo se você demora Música Música Eu vou ser dois filhos e um cachorro Um entrevou Um filme bom, um frio de agosto Música Fala de mim, pensa em mim Vinte e quatro horas por dia Fala de mim, pensa em mim Vinte e quatro horas por dia Fala de mim, pensa em mim Fala de mim Música Música Pensa em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pensa em mim, chore por mim Música Música Queria tá navegando E te contando E te falando O quanto que eu te amo A gente se abraçando A gente Música 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 Namorar pra quê? Te amarra pra quê? Prefiro tá solteiro Que eu sei que elas vão querer Namorar pra quê? Te amarra pra quê? Música Música Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo Música Sonhei que tava me casando e acordei no desespero Vida de casada é boa, só perde pra te solter Sonhei que tava me casando e acordei no desespero A vida de casada é boa, só perde pra... Música Música Põe aquela roupa e o batom Entra no carro, amiga, aumenta o som Música Você partiu meu coração Ai meu coração Mas meu amor não sinta pena Não, não Música Mas dessa casa eu só vou levar Meu violão e o nosso cachorro Se amanhã a gente se acertar Música Olha a explosão Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela mexe com a bunda no chão Quando ela joga Música Que a vida é trimbala, parceiro E a gente é só passageiro Prestes a partir Música Toma aqui uns cinquenta reais Não sei se tô na cara até alobado em você Mas eu não vim atrapalhar sua noite de prazer Música Música Pra balada e armei um piseiro Venti mais poucas que batom vermelho Mas eu Ainda me vejo com você Música 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 E os anjos Tardam nosso amor Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Música Música Tô apaixonado nessa mina E quando ela empina Não dá pra não querer Tô apaixonado nessa mina Música Música Vou chegar batendo palme Pá, 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 pá Vou chegar batendo palme Pá, 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 pá Nós é chave de Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri